Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Jair do canal Encrenador Chapado e eu tô aqui pra vocês pra mais um Como Jogar Com, isso aí dessa vez aqui vai ser o time do Manchester City aí né, foi o grande campeão por apenas um voto rapaziada foi muito bem disputado aí, o Juventus teve 77 votos e o Manchester City acabou tendo 78 votos, olha só que disputa Incrível aí, mas vamos direto ao ponto aqui, quer ver qual foi a formação que eu escolhi para utilizá-la no Manchester City, tá? E rapaziada, é aquela mesma formação de sempre já, vocês sabem qual que é, 4-3-3, Manchester City ele tem que jogar nessa formação, tem que jogar pra frente porque senão ele não funciona Eu tentei aqui algumas outras formações, tá? Umas formações um pouco mais defensivas, mas o time fica horrível, você não consegue jogar direito, fica todo mundo travado, não dá pra jogar, fica horrível O Manchester City tem que ser uma formação ofensiva e foi essa que eu escolhi, 4-3-3 ofensiva aí né, que é o nome da formação, é essa aqui que vocês estão vendo na tela E as setinhas lá que vocês já estão acostumados, deem uma olhada aí, pra quem gosta de mexer também nas setinhas, olha aí como que eu fiz a disposição delas, tá aí E vamos direto agora aqui para a escalação, tá? Não vou falar muito da formação que já é aquela que vocês já estão acostumados, já sabem porque que eu uso ela No gol a gente vai ter aqui o Joe Hart, né, um dos melhores goleiros do FIFA aí, na minha opinião, ele é o terceiro melhor, eu acho que só o Tchek e o Cacilhas que são melhores do que ele, né Mas ele tá jogando muito nesse FIFA, tá agarrando demais Na lateral direita a gente vai usar o Maicon aqui, né, a gente tem geralmente o Mika Richards, ele faz essa função aqui no time titular, né, do Manchester City na vida real Mas eu prefiro o Maicon, que ele foi contratado aí na vida real, ele não tá jogando muito bem, mas aqui no FIFA ele continua sendo o mesmo monstro do FIFA 12 Joga demais, é muito forte e é um grande auxílio no ataque, aí vocês vão ver, principalmente no gameplay ali, como ele auxilia a gente lá no ataque Na zaga a gente tem o Kompany e o Lescott, que na minha opinião são os dois melhores zagueiros aqui do time, né, o Kompany, na minha opinião, é um dos melhores zagueiros do jogo todo Aí, né, ele fica ali pau a pau com o Thiago Silva e com o Virick, ali são os três melhores na minha opinião O Lescott é o menos pior aí do resto, né, ele é bom também, ele não é ruim não, mas ele não é lá grande coisa, ele é um zagueiro normal Lateral esquerda vamos usar o Clichy, porque ele é a lateral esquerda mais rápido, tá rapaziada, não tem muito mais motivo pra isso Eu gosto dele só por causa disso, porque ele é muito ágil e ele tem uma qualidade um pouco boa também no quesito passe e lançamento Então ele é muito bom pra essa posição aqui, né Aqui no meio campo a gente vai utilizar o Yayatio Rey aqui pelo lado direito e pelo lado esquerdo o Davi Silva, né rapaziada Yayatio Rey, todo mundo sabe, é um monstro de jogador, tá, e na minha opinião é o melhor volante do jogo disparado Não tem nenhum volante melhor que ele, então eu gosto de usar ele aqui mais pra parte defensiva, tá, ele não vai auxiliar a gente muito no ataque E como ele não vai auxiliar o ataque, a gente tem aqui o Davi Silva, pra fazer aí sim essa função, ele só vai auxiliar no ataque Pra defender, ele vai defender muito pouco, porque ele não é nada bom nisso, mas já no quesito ataque ele é muito bom, toca de bola dele é muito bom E ele é um jogador bem ágil Aqui de meio armador a gente tem o Nasri aí, né, o cara que jogava lá no Arsenal e mudou de time aí, né, todo mundo odeia ele lá na Inglaterra Mas tá aí, ele joga muito bem, é o melhor meio armador, ele tem um passe mais categórico do que os outros jogadores, então por isso que eu botei ele aqui de meio armador Agora vem o trio de ataque, que é o trio monstro aí de ataque Pela ponta direita a gente tem o Agüero aqui, né, um mito aqui no FIFA, né, ele joga demais A gente botou ele aqui pela ponta direita por causa da sua ampla velocidade, ele corre demais e ele chuta muito bem, tá De centroavante a gente tem o Balotelli, aí o jogador mais controverso dos últimos tempos, né Fala mal, brinca com todo mundo, é aquele jogador bem fanfarrão, vamos dizer assim, né Ele se acha aí, ele só acha que o Messi é melhor que ele, o resto dos jogadores não são melhores que ele, ele é o segundo melhor do mundo, segundo ele, né Mas aqui no FIFA ele é muito bom mesmo, ele tem uma força bem grande, só que ele é meio, é, mongo, vamos dizer assim Quando ele tá com a bola no pé eu acho ele meio desconcertado, assim, ele perde fácil a bola Então ele é aquele jogador que você tem que jogar utilizando basicamente a força Ele tem habilidade, ele consegue dar drible e tal, mas é difícil você usar porque é aquilo que eu falei, a bola escapa muito fácil do pé dele, hein Então ele é mais aquele centroavante clássico forte que chuta bem, né E aqui pela ponta esquerda a gente tem o Carlitos Tevez aí, o cachorro louco como ele é conhecido lá na Inglaterra Joga muito também e ele tá aqui pela ponta esquerda, olha os status dele ali, ele é muito bom na força e no fôlego, né Ele aguenta jogar demais, ele joga o jogo inteiro correndo pra lá e pra cá E ele é muito bom aqui nessa posição porque o chute dele é muito melhor que o do Aguero, ele chuta demais o Carlos Tevez E por isso que eu boto ele aqui nessa ponta esquerda, né, praquilo que eu sempre falo nos vídeos aqui Cortar pro meio e bater pra dentro que ele faz isso muito bem, certo? Então rapaziada, esse é o time, essa é a formação, vamos ver agora como é que foi o gameplay Então aí rapaziada, o gameplay foi contra o Atlético de Madrid, vamos agora aí falar pra vocês como você deve jogar com esse time, né Esse é um time do Manchester City que você tem que jogar na pressão, então você tem que estar sempre pressionando o seu adversário Você tem que ficar atacando o tempo inteiro, tentar prender bastante a bola contigo e forçar a defesa, né, a hora que você for defender É legal você defender bem perto do centro do campo, né, avançar bastante a sua defesa pra fazer essa pressão, pra não deixar o outro time jogar Por que isso, né, se ele tem uma zaga boa, né, a zaga dele é boa Mas, é, ela é boa, mas, não sei, ela não funciona direito, eu acho que ela, comigo pelo menos ela bateu um pouco de cabeça ali Nessa partida eu não tomei gol, tá, mas eu tomei alguns lances bem perigosos ali E porque a zaga acabou batendo um pouco de cabeça com cabeça, sabe, isso é meio preocupante Eu não senti muita segurança, assim, contra, é, no quesito da zaga, né Então eu acho legal você jogar na pressão mesmo, tentar não ser atacado de jeito nenhum, tá Quando você for atacado, é, tenta, o company é um ótimo zagueiro, tenta sempre roubar a bola com ele, tá Deixa o Lescott pra pegar a sobra, tenta avançar com o company, porque é bem mais fácil você conseguir fazer a roubada da bola, né E se o cara, mesmo assim, passar por você, você ainda tem o Joe Hart ali, que é um goleiraço Vocês viram ali, ele já fez uma linda defesa ali, nessa partida ele vai fazer algumas outras belas defesas E ele ajuda demais nesse quesito, né, então, tipo, é legal você ficar preocupado Porque, né, nesse FIFA a gente sabe como é que estão os goleiros, né, como é que tá o quesito de tomar gol Mas, é, tipo, não é tão preocupante assim, sabe, a zaga, né Então, é, o que mais é bom nesse time? O meio campo eu achei fenomenal, Iayatio Rey, David Silva e Nassi São três jogadores fantásticos, eles te dão muita segurança ali no meio campo É difícil eles dois, é, eles três perderem a bola Principalmente o Iayatio Rey, ele não perde a bola quase nunca É, ele é muito forte, né, ele tem um passo de bola muito bom Então, é difícil você dar um toque com ele, você errar, o cara chegar e dar o bote nele Ele conseguir perder a bola, não vai dar, o Iayatio Rey é muito bom nesse quesito O David Silva, ele é mais o criador, ele é mais o criador não Ele é mais o cara que inicia a jogada, sabe Ele dá aquele primeiro passo e já dando o olho, já, é, dando o olho não Já olhando pra que lado tá mais fraca a defesa Pra onde tem aquela falha, aquele buraco na zaga O David Silva é esse tipo de jogador E o Nassi é o jogador do último toque Vocês vão ver ali que bastante ele vai dar aquele último passe Pro cara ir lá, é, dar um drible e chutar Ou só chutar de primeira O Nassi é esse tipo de jogador Ou às vezes até mesmo pra partir pra cima Dar alguns dribles e chutar ele mesmo, né O Balotelli, o Agüero e o Tevis Eles são os três jogadores pra finalização Mas o Agüero até que nem tanto O Agüero consegue puxar algumas jogadas com ele e tal Esse tipo de coisa Mas o Balotelli e o Tevis são mais pra finalização mesmo É mais pro último lance aí É, pro último lance antes do gol, né Ou antes do chute final aí Certo? Então é isso, tá rapaziada É aquilo que eu falei É um time pra jogar na pressão Jogue na pressão o tempo inteiro aí Tente chutar de longe O chute desse time é muito bom também É, qualquer jogador Acho que do meio pra frente Só tem jogador que chuta bem É, Nassi, Davi Silva e a Tchurré São jogadores fantásticos aí Pra tentar o chute de longe E é um time que funciona assim, tá Então não, não deixe muito Seu time ser atacado Que ele vai ter algum problema Mas, é, não se preocupe tanto assim Porque a zaga é boa É, nesse quesito, né Então rapaziada, era isso Vocês estão vendo aí os status, né Espero que tenham gostado Não se esqueçam de deixar aí Aquele joinha, aquele favorito Marotos aqui pra me ajudar Na divulgação do vídeo Deixem aí também nos comentários O próximo time que vocês querem ver aqui No Como Jogar Com Lembrando que é o time que tiver Mais joinhas nele Que vai ser o próximo time Que eu farei, ok? Então era isso Um abraço pra todo mundo E até mais!